Galo 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 Galo, 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 galo carijó, se fala em Rio Negro vão só dar o carijó É um barriga preto enquanto pode dar olé, porque nasceu uma agestade pra qualquer parâmetro é mais violé Galo, 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 galo carijó, se fala em Rio Negro vão só dar o carijó É um barriga preto enquanto pode dar olé, porque nasceu uma agestade pra qualquer parâmetro é mais violé Galo, 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 galo carijó, se fala em Rio Negro vão só dar o carijó